É uma pegadinha, não sei o que é, hein? É, galerinha, uma pegadinha. Pegadinha do João Meira. Pegadinha do João Meira. Olha lá, o que que tá acontecendo na câmera lá, hein? Lá na câmera lá, ó. Lá na frente, a câmera. A câmera lá na frente, gente, ó. Uma pegadinha. Uma pegadinha. É uma pegadinha, hein, gente? Curte no vídeo. É o boiadeiro agora. A pegadinha com esse moleque também, hein, gente, ó. Lá na câmera. Lá na câmera, gente, ó. Esse moleque não sabe o que vai acontecer com ele. O que será que vai acontecer com ele, hein? Mais um pouquinho pra frente do boiadeiro. Olha aí pra câmera, né? Não vê nada. Valeu. Então, é uma pegadinha. A pegadinha do João Meira. Olha esse moleque aqui, ó. Legal. Tchau, obrigado. Quem gostou desse vídeo, mete dedo um like. O moleque vai pegar ele. Eu agora peguei. Vou pegar ele ainda, gente. O que você vai fazer? Vai pegar ele ainda? Pode. Fala aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Nós vai pegar o João Meira ainda, gente. Tchum. Meio de um like. João Meira. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.